A Chefona A Chefona A Chefona Sou a Chefona Aqui quem manda sou eu, escreveu não leu o palco meu Quando eu mandar, você vai jogar o bumbum no chão e martelar Mas quando eu mandar, você vai jogar o bumbum no chão e martelar Martela, martela, tela, martela o bumbum no chão 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 Martela, 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 martela o bumbum no chão Martela, martela, tela, martela o bumbum no chão Chão, 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 chão A Chefona E a flautinha mafiosa Aqui sou eu queimando Porque sou a Chefona Venha com a Chefona assim Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá A bazuca faz bum A metralhadora tra Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá Elas não param de dançar Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá Eles não param de dançar É a Chefona Porque aqui sou eu queimando Mafia, Mafia, Mafia Mafia minha flautinha A Chefona chegou com uma flautinha mafiosa Toda poderosa Toda poderosa Bumbum tá O chão tá estourando O grave tá Estourando O grave tá espancando O agudo tá tinindo E a corneta tá gritando As que comandam As que comandam e as mandadas Venham que eu vou te ensinar A bazuca faz bum A metralhadora tra A bazuca faz bum E a metralhadora tra Bumbum tá Eles não param de dançar Bumbum tá A bazuca faz bum A metralhadora tra Bumbum tá Bumbum tá Elas não param de dançar Bumbum tá Eles não param de dançar Mais um show com a qualidade Teivinho Gravações O estourado dos paredões Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá A bazuca faz bum A metralhadora tra Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá Eles não param de dançar Bumbum tá Bumbum tá A bazuca faz bum A metralhadora tra Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá Elas não param de dançar Bumbum tá Bumbum tá Bumbum tá Eles não param de dançar Aqui sou eu queimando Porque sou a chefona Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento A chefona tá cantando o toquinho que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações O Estourado dos Paredões Mafia, 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 minha pautinha A chefona Porque aqui sou eu queimado Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha, garçom tá liberado Meninos dançar O que eles quiserem é só trazer que eu vou pagar Então aumente o som, afaste-se a mesa Atenção a macharada Já podem ficar bêbados Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão, chão Especialmente pros novinhas que tão com o copo na mão Mafia, 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 minha pautinha Mafia, 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 minha pautinha A chefona Popô Popô pra cima, pife Popô pra baixo, paf Popô pra cima, pife Popô pra baixo, paf Só as que mandam as preparadas No movimento que a chefona vai mostrar É muito fácil, contagiante Quero ver paredão tremer alto-falante Popô, pife, popô, papi Popô, pife, popô, papi Popô pra cima, pife Popô pra baixo, papi Popô, pife, popô, papi Popô, pife, popô, papi Popô pra cima, pife Popô pra baixo, papi Popô, pife, popô, papi Popô, pife, popô pra cima, pife Popô pra baixo, papi Popô, pife, popô, papi Popô, pife, popô, papi Popô pra cima, pife Popô pra baixo, papi Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Um estourado dos paredões É fácil, né? Só as que mandam as preparadas No movimento que a chefona vai mostrar É muito fácil, contagiante Quero ver paredão tremer alto-falante Popô, pife, popô, papi Popô, pife, popô, papi Popô pra cima, pife Popô pra baixo, papi Popô, pife, popô, papi Popô, pife, popô, papi Popô pra cima, pife Popô pra baixo, papi Popô, pife, popô, paf, popô, pife, popô, paf, popô pra cima, pife, popô pra baixo, paf, popô, pife, popô, paf, popô pra cima, pife, popô pra baixo, paf. A serfona e a falsinha na fiora. É fácil, né? A fia, a fia, a fia, minha faltinha. Se sua mãe deixa o meu pai consente, se sua mãe deixa o meu pai consente, sente, 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 sente. O meu pai consente, sente, 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 o meu pai consente se sua mãe deixa. O meu pai permite, quique, 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 quique. O meu pai permite, kiki, 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 kiki O meu pai permite, se sua mãe deixa, o meu pai aprova Redola, 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 redola O meu pai aprova, redola, 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 redola O meu pai aprova Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações, um estourado dos paredões Sou a chefona Se sua mãe deixa o meu pai consente Se sua mãe deixa o meu pai consente Sente, 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 sente O meu pai consente, sente, 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 sente Se sua mãe deixa o meu pai permite Quique, 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 quique O meu pai permite Quique, 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 quique O meu pai permite se sua mãe deixa o meu pai aprova Rebola, 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 rebola O meu pai aprova, rebola, 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 rebola O meu pai aprova Mafia, mafia, mafia minha fratinha Papai bonzinho A chefona, porque aqui sou eu quem mando Novinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica, sentada você quica Não tá perdendo a linha, cê tá sensacional É bola pra geral, tá louca, tá maluca Dedo na boca, empina a bunda, começa a tremer Treme, 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 treme Bunda Bunda Mafia, mafia, mafia minha fratinha Novinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica, sentada você quica Não tá perdendo a linha, cê tá sensacional É bola pra geral Tá louca, tá maluca Dedo na boca, empina a bunda Começa a tremer Treme, 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 treme Bunda Bunda Mais um show com a qualidade Devinha, cê tá na minha filha Devinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica, sentada você quica Não tá perdendo a linha, cê tá sensacional É bola pra geral, tá louca, tá maluca Dedo na boca, empina a bunda Começa a tremer Treme, 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 treme Bunda Bunda Aqui sou eu quem mando A chefona Vim minha faltinha Mafia